O transporte aéreo já é o mais utilizado pela população do país. Em 10 anos, houve um crescimento de 170% no número de passageiros. E você sabe qual o perfil de quem viaja de avião pelo Brasil? Um levantamento divulgado hoje pela Secretaria de Aviação da Presidência da República revela que a maioria tem entre 31 e 45 anos, viaja para trabalhar ou estudar, compra passagem com menos de um mês de antecedência e vai de táxi para o aeroporto. E quase metade dos passageiros recebe entre 2 e 10 salários mínimos. Para o levantamento, foram feitas entrevistas com 150 mil passageiros em trânsito em 65 aeroportos ao longo de 2014. Além dos hábitos de quem viaja, o estudo revela as principais rotas utilizadas. A pesquisa completa você acessa em www.aviação.gov.br De Brasília, Ana Gabriela Salles.